Bistrô Italiano-Chinês Ele tá ali! Ora, ora, ora! Se não é o senhor traidor, veio aqui comemorar o seu noivado, Roberto! Meu noivado? Quê? Ah, você não veio com a sua noiva? Então quem veio com você? A lora! O cara! O cachorro! Você vai ver só, Romeu! Ah! Mamma mia! O de sum de linguine! Ah, o que que tá acontecendo? Lori! O que você tá fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Eu não queria que descobrisse assim, mas... O Bob tá traindo você, Lori! Do que que você tá falando, Lincoln? Eu tô falando disso aqui! Você pode explicar? Claro! Essa é a minha colega de trabalho, Dana, da loja de departamento. Ela me ajudou a escolher o vestido e o brinco que eu comprei pra Lori. Essa é a Monica, do meu trabalho como guia turístico. Ela me mostrou os lugares mais românticos pra levar a Lori. E essa é a penha do meu emprego na lavanderia. Ela tirou as medidas pro smoking. Ah, esse é o Darren. Eu conheci ele num ônibus. Ele me ensinou a dançar. E caso estejam se perguntando, a vizinha do Clyde é a Terry, minha colega na pizzaria. Ela me ensinou a fazer pedidos em italiano mandarim. Uau! Então acho que nos enganamos mesmo quanto ao cachorro. Desculpa, gente. Eu acho que a gente se precipitou um pouquinho. Bom, vocês quase literalmente arruinaram o nosso aniversário. Eu devia bater em cada um de vocês. Mas eu agradeço que estejam tomando conta de mim. Peraí, não tá irritada. Eu não queria acabar com essa festa de amor. Mas como vocês pretendem pagar pelo meu Jinsun de Linguine? Vão logo com essas anchovas, Kung Pao. Bom, pelo menos aquele exercício todo não foi à toa. A dama tá fruja. Tempo e espaço apertados Vem juntinhos enrolados Na Loud House Vem abaixo e empurra e vai Nosso amor é mesmo demais Na Loud House Milhão de roupa vão passar Arrumação e vai chorar Toma olhada, vem pra cá Vem pra cidade, vem pensar 11 crianças numa casa A vida é muito agitada Na Loud House A dama tá fruja. A dama tá fruja. A dama tá fruja. A CIDADE NO BRASIL